Vou colocar um adesivamento aqui na porta, porque eu vi muita coisa, mas eu não vi nada race. E quando você não tem uma coisa race no bar, geralmente você perde cliente pela falta de dignidade. Olha aqui, dá uma olhada aqui. Dá pra ver aqui? O varedão do amor aqui. Tive que meter um aqui e aqui assim, né? Vou colocá-lo aqui, acho. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Dá pra fazer minha coluna, né? Claro. Acho que é engraçado também, né? Tá no meio, né velho? Tipo, colhotes da ilha. Ilha Bela? Foda-se. O que eu gostei foi da mensagem subminar, né velho? No meio de tanto adesivo aí, ó, proibido entrar com animais. Aqui é no meio, caralho. Ah, pode crer. Eu pensei que era um motoclube também, velho. Proibido entrar com animais eram os caras de motoclube também. Olha aí, ó. Aí, caralho, porra. Tá certo. Muito bom. Tá ligado com essas coisas aqui, ó? Eu nunca vi nenhum deles. Mas só aí. Acho que dá pra cortar agora, filho. Tá, vou fazer uma ligação aqui. Se não tem sinal, a gente já pode cortar. Que domina aqui. Que domina aqui. É... 9090... 9... Que número que é mesmo, Bruno, com o telefone? É... Queria dizer pra vocês aí, se alguém pegar essa mensagem, que... Não tem sinal. Se caso aconteceu apocalipse, eu estou 80km de Curitiba. O único último seu evento desse amortecimento. Obrigado, um abraço. Até breve. É isso. Muitos me perguntam o que que eu escuto pra me concentrar antes de correr. Quem precisa ceder pro dono, né? Se quiser pegar o... pra pegar o áudio aí... Tira pro cartão, né? Então tá aí. É... Você quer dançar, mano? Pra dar aquela acalmada durante 5 minutos do larga. Pouco. Pega a date d'orgue. Date d'orgue. Acho que agora é ficar bom aqui. Você tem a função do azul e do amarelo. Eu vou dar uma mão do qual que você prefere. Qualquer uma das três já tá aí. Nesse ponto que você tava... Tem uma história engraçada nesse hotel de Curitiba. São momentos da realidade O cara que ficava naquele quarto ali Ele assidia para as senhoras Então Em 1942 Ele acabou falecendo Mas ele fica aí Aí a noite O vulto dele, ele sai Vai embora Essa porta aqui Tem um acesso Vamos para cá que está gelado Olha São três camas As três patetas estão aqui Faltou um Mou, Larry e Curly Olha, chega aí Deixa eu mostrar um negócio aqui O seguinte Esse negócio de TV grande Aí você está por fora Uma 14 polegadas é o suficiente Bem centralizada Pegar legal o ângulo Questão de tomada Você tem que sempre usar Uma tomada 4, 5 bejamins Não sei Só que a gente tem poucos Só tem 5 aparelhos ligados Se eu puder ligar pelo menos uns 18 Que daí cai o disjuntor lá fora Sabe Ver o que aconteceu Já cai a força Entra a geradora É do caralho E Uma coisa que vocês não sabem Vocês vão falar assim Porra, cadê o Gonzo? O Gonzo sumiu Caralho Lá, lá, lá Aqui, ó Fazendo sucesso já em Curitiba Um dos quadros que o Gonzo pintou Essa aqui é a Lotus Invertidas O nome já diz tudo É um quadro invertido Mas aí você fala assim Ah, legal O que ele fez? Ele pegou Colocou no chão Pintou ao contrário Tal Jogou rachuras Não sei o que Pegou a tinta e fez assim Não, nada disso Ele utilizou dois ganchos Se pendurou igual um morcego Aqui, ó Desceu E pintou ao contrário do quadro Essa técnica do Michelangelo Na época Ele acabou caindo Bateu a cabeça E machucou Depois ele não fez mais Mas É do caralho Porque fica bem legal E Quando você olha assim Parece que ele caiu isso pra baixo Mas quem pintou Tava normal Entendeu? Ele só tava todo o teto Então é bem legal Então tá aí O Gonzo que fez Pô, legal pra caralho Acho que ele vai ficar contente De divulgar esse quadro dele E é isso aí E pra lá não tem mais nada Eu acho que já tá bom de vídeo Já Acho que tem muita coisa Muita coisa interessante Pra acontecer durante o final de semana Espero que Possamos sim Chegar Onde não chegamos até agora Entendi Mas é É tudo em inglês, né? Pelo que eu vi esse nome de rua Que você falou Porque, ó Iguaçu Como é que é o outro nome? É Iguaçu? Qual é as outras? Ah, tô indo Iguaçu Tem dois Dois É Iguaçu É, eu já entendi Já que eu fiz spoiler E tem na Vida Matão Ah É, que essa segunda vez Essa terceira avenida Eu não entendi Não, mas Não, mas vamos nessa aí Que você falou A Iguaçu É, porque você falou Que tem cinco, né? Lá do lado Não vai ser Hã? Cinco, né? Mas Não, mas Mas Paga-se pra comer Ou come sem comer? Não É Paga pra comer Como é que funciona? É pagante? Ah, eu sempre Trago clientes Mas não sei Como é Então Então é assim Então é coisinha Pode, pode, pode Pode ir Não, não, não entra Não, não entra Não, não Vamos, vamos Vamos pro japonês Você entra na casinha Entra no Vamos comer japonês Não, não tem nada a ver Não, tá sério Não, meu povo Eu sou casado Tem bebida aqui Eu tô ligado Mas eu sou casado Joguei uma âncora no pau Então Eu não sei Eu não sei Mas não É Eu não sei Eu não entendi É, eu não entendi Eu nem estava Hoje em dia não dava mais Ah, eu não entendi É, não, sim Não, o senhor vai pra cima ainda Não vai? É, quando tem casas de mulheres aí Eu quero uma necessidade tremenda, só Um dia chegar lá com 10 contas boas, 5 contas, só 20 mil com a mulher Agora o dia não dá Mas e se... e se... e se... e se... e se... e se... e se manda as... Não, 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 não Mas em cima dá uns Uns let's together pra dentro É Não dá um up Não dá um up Se você joga um let's together pra dentro, não dá um up Não dá um up Não falam aí porque é dangerous E deixa eu te perguntar, o que o senhor tá achando desse carro Esse é o Gol, né Esse é o Gol, né Opa É bem que ele não é tão grande Tira umas finas Tem muito motoboy aqui O pessoal quebra muito o retrovisor Como é que é aqui assim Mais ou menos Tem um Beleza, vamos ver se tá aberto aí Mais ou menos, depende Você perguntou pra mim, né Não, perguntei pra ele Que é de Curitiba aqui, né Mais ou menos Depende um pouco Chico Vamos lá Vem devagar Vem devagar Só um abraço Agora vem no Drivol Pela corrida Deixa a estratégia A estratégia que o Chico mandou aqui pra Curitiba Pelo amor de Deus, velho Tá indo lá no meio Que bacana Depois 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 Vou ter um vídeo do Drivol Vou tentar aplicar na minha corrida Obrigado Obrigado Drivol Obrigado Drivol Muito bom 3, 2, 1 Matusalém Pelo Rufus O Lenhador Esse é o cara Posso falar? Você tá ligado? É Geralmente a gente se já tem vindo né Com o pai do Nox A hora que eles tiraram a cobertura que comprovaram aqui Foi limpando o pneu Foi um animal Foi um animal É lígido É técnica É técnica Então tem dois jeitos aqui O emino E o tradicional Olha o tradicional, né? O tradicional, filho Tá bom Adoro scooter Olha a curva Olha o olhar, pra onde tem que olhar na curva, filho Na curva? É, na curva Olha a velocidade, irmão A curva é pra esquerda, certo? Foda-se É isso aí que você tem que olhar Pô filhão A gente vai ter que depois ligar a porra do Ace É que eu não sei, eu não sei nada Vé, o Fê traseiro dessa moto, ele é mais forte que o Fê de azeiro É porque ele já é compensa, entendeu? Ele é meio que um ABS combinado Mas ele derrota em ABS do papel? Sim, caralho Foda, Fê! Melhor que a Lander, né? Pior isso aqui, velho Como é que é? Olha a pegadinha Dois dedos? Dois dedos no fundo, tá O que é ideal? Dois dedos? Seis Então tá, vamo lá Seis dedos é melhor Faz a curva, faz a curva Foda-se E o barulhinho de Zeta? Aquele carro antigo Caralho, que pesão, hein? Vocês vão ter uma oportunidade, velho De ver como é que é um bigode voando no meio da pilotagem Cara, totalmente a aérea que vem no local na cidade Vamo lá, é aqui, 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 aqui Mostro Dodo Ó o bigode, ó o bigode Pő A�è A velocidade A velocidade Olha só Olha o posicionamento Olha o posicionamento Faz de novo Faz de novo Muito bom Muito bom Sempre importante Na pilotagem Usar a ponta dos pés na pedaleira Olha só O bom da scooter é que você não perde o conforto Você fica aqui na sua foto E barulhinho da anteninha Faz a curva aí filho Faz a curva Eu acho que sim Não, não Era reto A gente foi reto aqui Aqui você tá lá Usar a fita passando por dentro aqui Querendo fazer Olha só isso aí Olha só O que é o nosso scooter? Tchau, tchau.